Salve galera do canal, estou aqui para fazer um vídeo legal e eu acredito que vai ser bem interessante para bastante gente que sempre está me perguntando como foi a experiência de ter tocado no casamento do Alok então eu quero aproveitar esse gancho e mostrar para vocês um pouquinho de como foi essa viagem falar um pouquinho dos bastidores, aquilo que é preciso para você se preparar para você chegar lá na hora e tocar tranquilo, sem estresse, fazer um som ali com liberdade e acabar curtindo o momento também então vou mostrar para vocês um pouquinho das partituras no decorrer do vídeo aí dos materiais que a gente usou são coisas simples para o dia a dia de um músico que já tem habilidade, já tem conhecimento para atuar ali praticamente no nosso caso ali a gente lê mais cifras mesmo e também vou mostrar um pouquinho da viagem, um pouquinho de como foi, um pouquinho dos bastidores ali que a gente pôde filmar um pouquinho da nossa visão aqui da banda ali, da orquestra, a nossa visão ali que a gente tinha com o Cristo e a cerimônia ali, o que estava acontecendo então para começar a nossa viagem, a gente saiu aqui eu, o Éder, que é o pianista e o Daniel Furman, guitarrista a gente saiu aqui da cidade de Aracatuba, a gente pegou um voo, a gente foi até Campinas, Campinas a gente fez a conexão para o Rio foi bem legal, então a gente já chegou logo cedo no Rio na segunda-feira o visual do hotel era incrível, a produção deixou a gente no hotel privilegiadíssimo, a nossa vista era o pão de açúcar e ao nosso lado direito ali a gente tinha a visão do Cristo dali, foi show de bola, experiência incrível Rio de Janeiro é lindo, eu fiquei apaixonado por aquela cidade é um lugar especial, Deus realmente caprichou naquele lugar, muito bonito mesmo, um lugar de beleza natural absurda então chegamos nós três ali, tivemos uma experiência de ficar um tempinho juntos e logo em seguida chegaram o restante do grupo, o maestro para mim também é uma honra muito grande estar podendo trabalhar com o maestro Adriano Machado que é além de um baita músico, quem já teve a oportunidade de ouvir e ver sabe que ele é um baita músico quebra tudo no violino e também um maestro super requisitado no cenário nacional já trabalhou com muitos artistas, então para mim é uma honra muito grande estar podendo fazer esses trabalhos juntamente com ele então chegou o maestro, o Anselmo que é o flautista e também o Osvaldo, Osvaldo Martins que é o batera que toca com a gente há um bom tempo, também é conterrâneo aqui da cidade de Aracatuba mas também mora um pé em Aracatuba e um pé em São Paulo então foi muito legal a hora que a gente se encontrou ali, a gente se divertiu bastante então ali a gente começou a planejar aquilo que a gente ia fazer a gente não teria muito tempo para ensaio então cada um já chegou preparado, já sabia o que ia fazer já vinha ouvindo as músicas e tinha as partituras para você acompanhar para chegar na hora a gente resolver e é bem interessante porque quando a gente toca casamento é bem diferente de quando a gente toca um show, por exemplo no casamento você tem que ter a sensibilidade para você fazer uma cerimônia que seja agradável para quem está ouvindo para que você também não toque mais alto daquilo que o padre está falando então você também tem que ter essa sensibilidade então como a gente já faz bastante isso, a gente já toca bastante em casamento na nossa região aqui a gente não vive só de jazz, só de música instrumental que é o que a gente mais gosta de fazer mas a gente faz o que pintar então a gente toca bastante em casamento então isso deu para a gente já uma boa experiência para a gente estar tocando, fazendo aquilo naturalmente então nós fomos jantar tentamos jantar um pouco cedo para descansar porque umas nove horas da noite a gente tentou já dormir porque a uma e meia a gente precisava acordar, tomar um banho porque a van chegava para pegar a gente às duas e meia da manhã então duas e meia da manhã todo mundo pronto ali na frente a van subiu com a gente lá no Cristo então aí tem essa imagem que é onde a van deixou a gente eu achei muito legal a gente desceu atrás do Cristo e dali a gente já fica doido o cenário é muito bonito a noite é muito lindo a cidade inteira iluminada então a gente chegou lá o som já estava montado já tinha batera já estava tudo pré preparado os nossos fones já colocados então a gente só precisou chegar e passar o som mesmo então a gente espetou os nossos instrumentos e fomos para a passagem de som então no meio da passagem ali foi bem legal que a gente já tinha acertado os volumes já tinha acertado e a gente estava passando uma música e foi aí o Alok chegou ele queria conferir eu achei bem legal isso da parte dele porque ele quis estar por dentro de como seria a música que ele ia entrar como ia ser a música que a Romana ia entrar então foi bem legal que ele pôde visualizar como seria a entrada dele eu acho legal isso porque a gente sabe que quando eu já casei então todo mundo que já casou sabe dessa experiência no dia é um misto de emoções que dificilmente você consegue aproveitar tudo então é legal essa atitude dele porque ele quis ouvir e quis saber o que ia acontecer como seria quis vivenciar aquele momento de verdade então o repertório que a gente ia tocar praticamente envolvia a cerimônia e também a sala enquanto os convidados vão chegando a gente ia tocar algumas músicas então a gente tinha separado lá Ocean, Herminal, Prey, Thousand Years Summertime, Sadness Wonderwall do Oasis também Wicked Games Thank You do Dido e White Flag do Dido então essas músicas eram músicas preparadas para a sala para o pessoal que está chegando está ouvindo então é legal que são músicas do Alok também, dentre elas e a gente fez numa versão nossa com a formação que a gente estava ali ficou muito bonito com violino, flauta, harpa piano, baixo e bateria e guitarra também ficou muito legal e para a cerimônia o Alok entrou com a música One of Us a Romana entrou com Stop Crying Your Heart Out do Oasis e aí teve uma música para a bênção das alianças que foi o Ave Maria e aí e aí e aí Amém. Amém. E a saída foi favela, que ficou muito legal nessa versão que a gente fez com essa formação. É legal quando você varia os instrumentos, experimenta uma outra formação, fica muito interessante. Então daí a gente pôde vivenciar todo esse momento, o nascer do sol foi muito bonito, algo impagável, a gente fala porque nem que eu quisesse pagar para ver o nascer do sol no Cristo é fechado esse horário. Então assim, foi uma experiência realmente muito legal, uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida, não só por ter participado desse casamento, mas por tudo aquilo que a gente vivenciou ali naquele lugar. É um lugar incrível mesmo. Então essa cerimônia acabou mais ou menos ali umas 7h30, 7h40. Então quando foi 8h15 mais ou menos a gente já estava no hotel, a gente pôde tomar um café da manhã e fomos dormir. Então a gente pôde depois acordar mais tarde e ainda tivemos lá até as 18h para a gente curtir o hotel ali, foi muito legal. E a gente veio embora. Triste foi ter que ir embora daquela paisagem tão bonita ali, daquele lugar tão interessante que eu espero voltar muito mais vezes. Bom, então espero que você tenha gostado dessa história, foi muito bom para mim, foi muito legal a gente ter participado desse momento tão importante na vida de um cara que é ícone e também um super ser humano, um cara que é incrível, um cara de gente finíssima. E se você ainda não faz parte do nosso portal de formação embaixo dos dedos, então não perca tempo e experimenta por 7 dias grátis. A gente tem lá um material e um acervo muito legal que muitos baixistas estão evoluindo. Então te espero do lado de dentro. Tamo junto! Tchau!